Eu acho que é só eu mesmo que já vi falar que como, as baixas e um cachorro. Quando está assim está dura, está vendo? Vocês vêem que ela fica uma massa bem consistente, está vendo? A gente segurou na hora. Olha, mas não parece uns bichos de porco? Olha, eu vejo que vem quando é tanto bichos de porco, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 Nunca ouvi falar Pois é, pessoal Então a gente come essas bajinhas novinhas Tá vendo essas bajinhas novinhas aqui Só que tinha de um segurar a peneira Peraí que eu seguro, mãe Pode coisar que eu vou tirar Tira um aí pra mostrar primeiro Eu vou botar cilho pra segurar a peneira Porque se não vai sair Essa aqui já tá doida Tenta ser as novinhas, viu Não pode ser a bajinha Tem uns ali que já tá com o caroço grande Pega um aí, mãe Parta pra nós ver um caroço Uma maior que já tá mais velha Essas aqui nem tem caroço ainda Tá boa As que tem caroço É, parta uma aí pra nós ver a diferença Tira fora Tira fora a bichinha pra aqui Abre um aí pra nós ver Quebra no meio, não? Olha aí, pessoal Nessa daqui também tá mola, ó Tá mola Quando tá assim tá dura, tá vendo? Aí já tá com o caroço mais coisadinho Aí já tá com o caroço mais Parta uma da outra aí mesmo Só pra nós ver E essas aqui também tem caroço Mas é bem novinha É, é bem novinha Ela tá bem mole, né Aí, ó Desse jeito aí a gente faz ela Igual faz a vagem, né mãe É Aí, ó, pessoal Eu gosto de fazer Eu já fiz muito isso aqui Eu já tenho que segurar a peneira Porque eu não posso segurar Tá, vou segurar aqui Porque senão vai arrancar os negocinhos Olha aí, pessoal Porque eu tô mal ocupado aqui, ó Ela achou que não tirou com a faca Ela demorou com o meu feijão Na identidade Eu já tô completando dois anos, gente Dois aninhos hoje Para que eu tiver quatro Tá do tamanho de minha mãe Já vai na metade também, né? E aí, pessoal Ela tá cortando aqui o feijãozinho Para nós fazer mais tarde E aí, Lia Lia não apareceu ainda não hoje, não? Oi Bom dia, pessoal Tá igual o Débora E aí, Clara Oi Bom dia E também tá trabalhando aqui na faca, ó Quem chega trabalha Fazer farol Se não querer trabalhar Não venha pra cá Filho, só mexendo aí Pra ver se o tamanho tá certo Tá medindo, né? Vai daí pra ver se o tamanho tá certo Tá, tá, tá Tá Mano, tem lenha nesse fogo Mano, ele já colocou Olha só o fogão aí, pessoal Que tá, né? Ele já colocou aqui o frango passar Deixa eu ver, né? Tão Já tá assando já Forninho que esquenta, viu, pessoal? Olha tudo Mas tem que botar fogo também Senão, olha lá como é que tá Aquele era só pisou o quente Da mãe de caroço e colocou Foi Não, eu botei cebola Que moto que não tinha botado Aham, misturou Já misturou Olha pessoal, que coisa mais bonita Olha o contrário Olha aí, o cara comendo nono aí Vocês já viram? Olha, mas não parece uns bicho de porco? Não parece? Pera aí Olha, mesmo que vem quando ele tá com bicho de porco Só o cheiro dele que é meio estranho Agora o gosto é bom O gosto é bom É não, é um monte de carocinho É um monte de sementinho Claro que é Então pessoal, agora eu não tô mais fazendo aquele tempero batido no liquidificador Não, porque a gente coloca muito sal Quando vai botar nas panelas Aí fica salgado Agora eu tô usando o alho É picado Aí eu vou cortar assim, ó Eu piquei bem miudinho Agora eu não tô gostando mais de bater não Porque a manhã batiu Já fazemos tanto de tempero, né? Um baldinho de tempero ali batido É, mas aí a panela fica sem ar e salgado E aqui não, ó Você corta o tanto que você quer Aqui eu tô colocando três dentes de ar, ó O certo mesmo é cortar tudo nas vasinhas Pra depois botar na panela Mas aí pra não sujar muita vazia Aí já corta direto Então ela já vai descascando e cortando Aqui, ó É o alho Agora a cebola Começa a cebola, né? Depende tanto, né, senhora? Porque se a pessoa vai fazer pouquinho Se vai fazer pouquinho, não pode botar muito tempo A moça quer muita, né? Então eu vou botar uma cabeça com cebola média Tá bom Mas eu já comi tudo que me deu de fogão de lenço Deus que Deus Eu não vou a cada duas horas da tarde Pois é, pessoal Olha que coisa bonita aqui, ó É o suporte É o suporte Eu vou fazer pra vender pra vocês, viu? Viu? Viu pra cortar ali pra botar as coisas simples Olha que coisa boa, tá vendo? Não ficar Vai ficar Em cima do fogão Não ficar pegando É Agora eu vou fritar aqui o tempero Acabou Dois noites Minha cozinha é muito boa, viu? Tudo feito de fogãozinho, né? Nossa, o fogãozinho Você já tá estourando? Quer acabar com a minha bunda? Olha, gente Você já bota o outro aqui, ó Que droga Nós dois quer comer só com a minha bunda É só Eu não sei se é a lavão, né? Então, pessoal Lá vai eu fazer o acabamento da... Da vai Vou botar 40, 40 Você vai ter o quanto vocês querem, né? Tempero, pessoal É o gosto da pessoa Se você tiver tudo quanto é tempero Que você quer ir botar, é bom, né? Quanto mais tempero, melhor é Mas como eu não chego Com o tempero Eu vou pôr só Tem aqui, ó Só friteiro A cebola e o ar Aí agora eu vou já botar A vaso na panela Como eu gosto de lavar assim, ó Aí eu vou panhando aqui Já botando ali Vou pôr um pouquinho de cuminho, pessoal Que eu gosto assim, ó Pôr um pouquinho de cuminho Vou pôr aqui o chuchu de moca E agora eu vou pôr o açafão Não? Não é? Caldo Caldo de pino É caldo de gaminho Aqui eu vou botar muito Que é muito trem, ó Então aí agora é só Aí agora eu vou botar aqui um pedacinho de pimentão E um pedacinho de tomate, sabe? Mas aí depois eu coloco Mas aí medir o cesarismo Como é que tá aí? Agora eu vou pôr no alacão Acabateu Oi, bom dia, pessoal Tudo bem com vocês aí? O Peu nem apareceu Eu tava lá no fogão dela mexendo lá Na hora que eu fui lá gravar Eu não tava Eu tava aqui Desencontrou Desencontrou, né? Coloquei Mas nem parece Vou temperar feijão, mas não, tá vendo? Não, não tem que parar nada Temperando feijão Mandei O frango Olha que beleza, pessoal Gratinado É Tá cheirando, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui logo Tá o arroz Aqui o macarrãozinho Que ela fez agora Olha a vagem aqui, pessoal Que vocês veem que beleza que tal, é? Bonita toda, hein? Vamos provar hoje Tem tempo que eu comer demais Tá pronta a comida, amanhã? Pronta a comida, meu povo Olha o nosso feijão E aqui a nossa bai Olha aqui, ó Tá parecendo palma, né, mãe? Comprei tanto palma, pessoal Aqui é o nosso macarrão Muito bonito E aqui é o nosso frango E pra cá tem o quê? E pra aqui, pessoal Aqui é a nossa marioneta Muito bonito E aqui que é o nosso frango Franguinha assada aí ficou beleza Vai, mas cadê Raimundo? Bora, comer esse Vocês estão sem milho aí, bora? Olha aí, até as bocas Ah, tá Não tem milho aí, eu vou dar nada de ficar Não tem milho aí, não tem milho aí Ah, isso é muito bom Não tem milho aí, bora, bora, bora Não tem milho aí, bora E aí, bora, bora Viu? Agora é só tona. Só tona. Agora é... Vivaldo ficou assim que eu falo. Só tona. Só tona, sim. Só tona, sim. Só tona. Só tona. Eu volto o segundo tempo, cadê? Pode voltar. Cadê a pica, sim? Pô, você cadê? Você não vai comer mais um mundo, sabe? Bota a pica. Vai. Agora vai. Não. Só que ele vai comer. São? Não vai, não vai. Não vai. Viu, já vai ter muito grande. Criador de quilápia Tá com medo da carne Vai dar prejuízo Vai dar prejuízo Ele não vai querer uma ferida Silvia Toma essa mulher Que ela vai ficar Gado, só fora Nossa, o meu não vai dar Misericórdia 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 Pessoal, agora pra tarde nós vamos fazer aqui um É um shimami de mandioca Tá bom pra nós tomar um café agora de tarde Pessoal, agora pra tarde nós vamos fazer aqui um Aí eu vou passar pra vocês aqui Já tem a receita no canal, mas eu vou passar de novo Aqui tem um kit de mandioca Pessoal, nossa kit de pesada É um kit de aipim Pessoal, tá? Conzido e amassado Viu? As meninas que amassaram ele com Com o garfo ali Tem um kit de polvilho azedo também Eu sempre polvilho azedo, pessoal Tá bom? Então tem um kit de polvilho azedo Eu vou colocar aqui umas 30 gramas de sal Dá uma misturada aqui só Agora eu vou aproveitar aqui de pesar É 250 ml, pessoal É 250 gramas na verdade, né? Aí vocês podem colocar o óleo Ou então misturado o óleo e a manteiga, tá? Eu vou colocar metade de cada um aqui Olha o que dá desse óleo aqui O resto é completo com a margarina Deu 100 gramas aqui, ó Esse aqui tá cheio Esse aqui eu não abri ainda não Aí eu vou colocar aqui, pessoal, pra inteirar É 250 gramas, tá bom? Já tem 100, ó 250, tá bom? Aí eu vou colocar aqui junto, ó Esse aqui nós vamos preparar o escaldo ali Vou levar lá pra dentro Pra eu já pegar água lá também, tá? Bom, aqui eu coloquei, pessoal 360 ml de água Aí eu já coloquei quente aqui já Pra adiantar, né? Mas pode colocar fria mesmo Pra ferver Mas já tem quente ali Eu tô aproveitando Agora eu vou ferver essa mistura aqui Pra não escaldar lá o polvilho, tá bom? Pessoal, aqui já ferveu Eu deixei dar uma fervida boa Aí agora eu vou despejar aqui Eu já peguei até o polvilho pra cá Aqui só tá o polvilho e o sal, pessoal Vou derramar aqui pra escaldar agora Aí, pessoal, agora a gente vai misturando assim Que é pra escaldar o polvilho, viu? Misturada boa Aí vou deixar aqui só um pouquinho pra dar uma amornadinha E depois eu volto de novo pra terminar Vou escudir com o pão aqui e deixar E essa pita aí ali? Boa! Que bonita Essa devem ter gravida, né? Eu já tô levando... Ela assim do pé é bom Mas a gente tá tirando direita Porque o povo tira muito verde Ela não fica doce, não A gente tira bem madurinha Fica boa Ela tira mais verde Ela não fica bem doce, não A muda que nós comprou Não era uma de uma porra ou de outra? É, essa de cá é da branca De lá é da roxa Essa de cá Essa aqui É E ela nunca deu Deu já Nunca de vez Eu quero da vermelha, né? A branca eu vou passar pra cima A linha de lá parece que é da vermelha Que deu agora dessa vez Não foi da de lá? Tinha uma pequenininha aí? Cadê? A pequena foi a... Foi aí, ó A pequena é de que cor? Vermelha Vermelha? De novo? E a de lá, ué? Ué, eu acho que aqui não tem a amarela Tem, da amarela não É branca e da vermelha É branca Tem da branca Tem da branca? Vamos arrumar a muda pra tudo Bora comprar da branca Não, da branca que tem Ou seja, tem da branca? Tem essa fileira uma de outra A cor dela é por... É daquele jeito Por dentro da massa é branca Por dentro que a massa é branca, é Arruma um saco em lá Não, não sei Tá bom, minha filha Tá bom Aqui tá bom demais Dá pra fazer um prantinho, né? Aí eu devolvo a... Da... Da... Da outra branca lá, viu? Essa... Essa é da vermelha Interessante que essa é mais larga É, diferente Acho que é essa, né? Essa aqui é da branca Mas você quer dar vermelha? Essa... É da branca Essa aqui é da branca? Não sei como é interromper aí Pessoal, eu vou colocar aqui um pouco de queijo parmesão também, ó Eu já pesi... Vou pesar aqui umas... Uns 50 gramas Mas não precisa pôr não, viu? Sempre eu faço aqui sem o queijo mesmo Mas agora eu vou colocar um pouquinho Uns 50 gramas de queijo parmesão aqui, tá? Agora eu vou dar uma... Uma misturada, pessoal Vou colocar logo aqui, ó Deijo parmesão Vou dar uma sovada na massa aqui primeiro Aí depois... Eu vou usar aqui, pessoal Dois ovos, tá bom? Tô sovando mais aqui, pessoal Porque as meninas que... Que triturou ali a... A mandioga e ficou alguns pedacinhos Por isso que eu tô sovando bastante aqui agora Mas vocês machucam bem mesmo A mandioca não precisa... Soldar muita massa agora não, tá? Agora eu já tenho... Os ovos aqui, ó Tem dois... Dois ovos, tá bom? Vou abrir eles aqui agora e misturar Aí, pessoal, ó Já deu uma sovada nela aqui Misturou bem, ó Ela vai até desgrudando, pessoal Só se eu tirar isso daqui tudo, ó A vasilha fica bem limpinha Mas eu não vou nem tirar, não, tá? Se a gente passar assim Vai limpando tudo, a vasilha fica bem limpinha Mas aqui já tá bom Nessa mão de cá não tá... Não tá grudando mais, ó Tá bem sovadinho Deixa eu tirar assim Vocês vêem que ela fica... Uma massa bem... Consistente, tá vendo? Já tá bem lisinho aqui, ó Já tá no jeito de enrolar o chimão, tá? Agora... Agora eu vou tirar dessa mão aqui E lavar ali pra me enrolar Parabéns, ó Ó, agora é só tirar umas porções aqui, pessoal Também que a gente quer, ó E... Enrolar eles, tá? A gente estica assim a massa, ó Faz o formato ali do S, né? Pode ser um C do jeito que vocês quiserem É só dar uma enrolada e colocar ali pra assar daqui a pouco Não tem segredo Esse aqui eu gostaria de fazer só um arcozinho aqui, ó Segura Pessoal, aqui deu três formas grandes, ó Olha só a quantidade de chimão que vai dar aí Aí eu vou colocar pra assar no forno a 180 graus Pra mim aqui, pessoal, é 40 minutos, tá bom? Aí vai variar de forno também, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Pessoal, a gente tá pegando as mudas pra levar aqui de maracujá e de mamão E que eu quero chegar lá e já quero comer mamão e maracujá, viu? Ah, vai comer mesmo Domingo que vem Eu vou levando daqui, você come O suco de maracujá, você toma E aí, pessoal, tem molho até umas horas lá Não pode plantar muito também, que não tem muita água pra molhar ainda, né? Não vai não poder Ah, pois, bora comer chimão que você tá pronto Aí, pessoal, ó, isso aqui não ficou uns 40 minutos, não Eu deixei só 30, ficou bom já, ó Ficou uns 30 e poucos minutos Nem 35 não foi Aí já tá bem sequinho aqui por fora, já tá no jeito Agora nós vamos deliciar eles ali, né? Aí que beleza, ó Olha o chimão que tá pronto o café, Alcoa? Tá Tem café não Tem sim depois A gente se gola na hora Cadê o café? Bora, bora Agora é suco de maracujá Agora é o suco de maracujá O chimão que chegou, vem na hora Na hora certa, né? O cafezinho da tarde agora Quatro e meia Aí sim Aí sim Bom demais Bora, cadê o café? Amanhã já segurou logo dois ali só pra garantir, né? A bacia tá do lado, né, pessoal A bacia tá do lado Deve ter garantido pra ir lá com o outro E aí E aí É pobre, né, Lê? Meu Deus, eu fui mais biscoito na água E aí, pô, já vai embora Deu tchau, eu já não Vai com Deus Ai, filho, meu porrinho Que ajuda aí Valeu, Jesus Vai com Deus Amém? Fica com Deus também É, vai ver se não vai lá, meu domingo Minha chave Ué, esqueceu Valeu, Raimundo Deus abençoe, viu? Valeu, vai com Deus Valeu, vai com Deus Valeu, Lê, Lê Valeu, Silvio Amém, com Deus também Deus abençoe a vocês Aparece por lá Tá bom Vou lá pra nós gravar um filme lá também Vai ver, vai ver Vai ver Gravar no meio dos cafés lá É, vai ver Pra dar certinho mais, eu, né? É, pior que as cobras, né? É bom pra ir lá na hora que tiver bem com café, né, irmão? Já seco, né? É, pior que tiver um milho Pois é, se tiver um milhinho, café seco Tá bom? Tá bom? Vai Vai lá mesmo? Vai pra rua lá, ó Dá tchau aí, Peu Vai pra rua também, a roeira Tchau, Yasmin Roeira Você não vai, não Fica aqui, Yasmin Yasmin, deu benção Fica aqui mais eu Não deu benção, não Dá benção, tio Tá, outra? Deixa pro seu pai Deixa eu abençoar Dá benção, maninha Dá um abraço Oi Fica mais eu E um abraço de tio que você não deu Olha aí Quebra o azucinho dela Ela fica doida pra ir Tchau Gostar de rua é essa aí Pra passear só Aí, meu povo Agora eu quero falar pra vocês também que a receita do shimang já tem no canal mas como eu gravei de novo vai estar a receita aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês dão uma olhadinha lá depois pra quem quiser fazer, né? E vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Não esqueça de deixar seu like aí e compartilha o vídeo também pra ajudar, né? Vamos tentar chegar aos 100 mil inscritos aí. Tá mais perto que longe, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus